Esse homem estava passando ali pela rua, a gente vê pelas imagens, são muito claras. Ele já vem com uma pedra na mão, claramente ele já tinha a intenção de acertar um daqueles cães. Tanto que ele vai bem em cima, ele vai logo em cima dos cães, um deles sai correndo, o outro, o Negão, esse era o nome do cachorro, que tinha mais ou menos aí seus três anos, tinha dois anos que ele estava com a família, ele fica parado e ele é acertado na maldade por aquele homem. A gente vê que não são cães perigosos, porque o homem passa pela rua e os cães não vão para cima dele. Ele que vai na direção dos cães, um inclusive corre e o outro, se fosse um cão brabo, como a gente fala, ele teria ido para cima do homem, mas não, ele não esboça nenhuma reação e o homem, de maneira cruel e covarde, acerta uma pedrada e mata aquele cachorrinho, numa maldade que é até triste a gente ficar vendo essas imagens. O crime aconteceu ontem à tarde, lá no Jardim Tropical, quando eu vi eu fiquei muito triste, saber que uma pessoa pode fazer isso não tem motivo, né? Às vezes alguém fala, ah, mas de certo esses cachorros aí avançavam nas pessoas ali na rua. Você vê que pela própria forma que aconteceu, dificilmente isso acontecia. E ainda assim, se acontecesse algo assim, né, dos cachorros latirem ali, não justifica matar um animal da forma cruel como fez, e é crime hoje, é tipificado na lei. Tá a Kelly aqui comigo? Ela era dona do animal, inclusive teve que ser medicada ontem, né? Tamanho susto, né? Foi para a unidade de pronto atendimento. Agora passado aí, né, um dia, né, qual que é o sentimento? O que que aconteceu? Como é que vocês viram que tinha acontecido aquilo ali? Boa tarde. Boa tarde, então. Ontem nós fomos almoçar na casa da minha filha, que fica bem próximo da minha residência, e quando nós voltamos por volta de três horas da tarde, meu esposo chegou na frente e viu o cachorro morto bem no portão, né? A gente tem conhecimento com o vizinho da frente, a gente pediu para ele puxar as imagens, e aí a gente viu o que que aconteceu, né? Realmente o cachorro, ele era manso, ele não avançava nas pessoas, e o cachorro, e o rapaz fez isso com o nosso cachorro, né? Que a gente tem muito carinho por ele, cuidava com muito amor e carinho também. Por aquelas imagens ali, vocês conseguem reconhecer aquele homem? Não, a gente não conhece aquele homem, a gente não tem lembrança de ter visto ele, não. E os cachorros ali? Tanto o outro que correu, quanto o negão que acabou morrendo ali, eles são de avançar nos outros? Como é que são? Não, assim, eles não são cachorros criados só dentro de casa, porque quando a gente pegou eles, a gente já sabia que eles tinham o hábito de ficar também na rua. Então, assim, sempre que a gente abre o portão, eles saem. Às vezes eles voltam quando a gente chama, e às vezes não. Hoje mesmo, hoje quando eu fui para o hospital, a gente chamou o outro que ficou, né? O Barbudo, o nome dele, e ele não quis retornar. Então, assim, a gente não tem queixa de ninguém falando que os cachorros avançam ou que mordem, entendeu? Então, foi maldade mesmo o que fez com ele. Muita maldade. Vocês registraram a ocorrência? Sim, nós registramos a ocorrência, a gente está aqui com ela, a gente está tendo apoio da polícia, graças à publicação de vocês, né? E espero que seja feita alguma coisa. O que vocês esperam? Que esse homem seja encontrado, né? Porque é crime que ele fez. Além de ser muita maldade, é um crime terrível. É, essas imagens, Olores, pelo que a gente vê ali, o cachorro não esboça a reação. Um corre, né? Nenhum dos dois avança no homem. O homem vai com a pedra ali na maldade, vai em cima para cometer aquele ato ali. Agora, o mínimo que se espera é que se encontre esse homem aí, que fez essa maldade, essa crueldade, e que ele pague pelo que ele fez. Porque é muito triste a gente ver isso. E, mais uma vez, inclusive, ontem, né? Tem um outro caso, vou pedir as imagens aí. Aqui no Jardim América, eu estou aqui próximo ao sétimo DP, no Jardim América, uma moça, uma menina, né? Estava passeando ali com o cachorrinho dela em uma praça, quando o cachorrinho foi para o rumo de um carro que estava parado. O carro estava parado, o carro branco. E aí, quando o homem vê que o cachorro chega próximo à roda, ele avança com o carro. E parece que, por mais de uma vez, ele acabou atropelando o animalzinho. A dona, ali, indignada, demonstra indignação, e o cara fala que estava trabalhando. Como se tivesse alguma justificativa. Estava com o carro ali parado, fala que estava trabalhando. É, vai saber se estava no melhor juízo da faculdade mental dele. Vai saber se ele estava sóbrio para falar uma coisa dessa ali, fazendo o que ele estava fazendo. E aí, o homem atropela o animalzinho, acaba fugindo, indo embora, depois passar em cima do bichinho. E hoje, aquele cãozinho também não resistiu, foi atendido, não resistiu, e também morreu. Mais uma maldade. Agora, essa moça e o pessoal dessa família aí registrou também o boletim de ocorrência. E agora estão à procura para saber quem que fez isso. Inclusive, estava com o carro parado ali, a menina filmou a placa do carro, filmou o modelo, filmou tudo. Logo, a polícia deve encontrar ela aí. Muita maldade, né? Num fim de semana, fazer isso aí com os bichinhos, os animais indefesos. Não era nem cão brabo ali, né? Cão que ataca e tudo. Cachorrinho. E falta de Deus no coração, sei lá o que é isso. Loares?